Olá pessoal do canal Brasil Notícias, que estão vendo a televisão aqui, geralmente eu trago ela pra mostrar algumas coisas meia né, da nossa esquerda, mas hoje não gente, hoje eu vou trazer pra mostrar algo bacana pra vocês. Nossa primeira dama em ação, e olha, parabéns a Michele Bolsonaro. Se inscreve no canal, aperta as notificações daquele joelho bacana, daquele like maroto, hoje é 3 de abril de 2019, eu sou o Rio Leifagundes, vamos aqui, vamos. Michele impressiona com show e carinho no encontro com portador de doença rara, vamos lá. Michele chorou, um momento de pura e espontânea emoção no encontro da primeira dama do Brasil com Eriston Matheus, de 21 anos de idade, em Campinas Grande, na tarde desta terça-feira, dia 2, Lélio Guerreiro é como o rapaz é conhecido, portador de uma doença raríssima, a Epidemolise, bulhosa de cura ainda desconhecida pela ciência. Assim que foi apresentada a Lélio, a primeira dama não se conteve e chorou. Realmente é triste a situação do Guerreiro. Gente, tem mais aqui, peraí, mais um pouquinho, aqui, peraí, aqui. Porém, na sequência, a demonstração da grande mulher, cadê, assim, volta aqui, isso. Porém, na sequência, a demonstração da grande mulher e de que também é uma grande guerreira, Michele cantou, interagiu e deu carinho e deu muita força para Lélio. Um momento de muita emoção e demonstração de grandeza. Gente, temos que bater palma a nossa primeira dama. Parabéns à atitude dela. Foi algo assim que, realmente, a esquerda tenta manchar o nome dela de todo jeito, mas eles não conseguem, porque entre o que eles falam e o que a nossa primeira dama faz, tem uma diferença muito grande. Vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, pessoal. Beleza? Liga aí, ó. Liga aí, ó. Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do seu filho No caso do seu menino, como seu menino E não fechou o caminho da frente Aquilo que ensina a tua missão Se faltar o seu caminho do seu filho No caso do seu menino, como seu menino E não fechou o caminho da frente Aqui não tem assim Bom, gente, tá aí Parabéns à nossa primeira dama Ela merece Aplausos Gente, não adianta, a esquerda pode fazer o que ela quiser Atitudes como essa, eles não sabem valorizar Na verdade, eles nem sabem como fazer uma atitude como essa Porque tudo que eles fazem é em troca de alguma coisa Michele Bolsonaro, na altura do campeonato agora, não precisava fazer mais nada Era só ficar em casa e curtindo Na boa, de boa Você sabe quando é que o PT, a esquerda, lembra de fazer qualquer coisa semelhante igual a essa? É na campanha eleitoral Nas campanhas eleitorais, eles vão até nas igrejas Pra você ver como é que é as coisas Até nas igrejas eles vão Agora Depois que passam as eleições Todo mundo some Acabou Mas Michele Bolsonaro, não Tá ali, ó Eu já desliguei, né? Mas Michele Bolsonaro, não Tá lá Mostrando pra que veio E qual é o diferencial entre família Bolsonaro? Eu não vou dizer família lulista, não Mas mostrando qual é a diferença entre quem quer governar um país E quem quer roubar um país Quem quer roubar um país Se esquece do povo Quem quer governar o país Está ao lado do povo Canal Brasil Notícias Trazendo a informação até você Eu ia desligar agora com o controle da TV Ia dar certinho Eu ia desligar agora com o controle da TV